Então, gente, para resumir, eu estou sendo atacada por uma influenciadora digital que supostamente é amiga dessa pessoa que fez a reserva conosco, está fazendo esse linchamento. Ela até chegou a publicar na página dela, referente a nós, falando que sortearia Pix, parece de 100 reais, de algum valor, para as pessoas que fossem lá na nossa página e denegrissem com a nossa imagem. Então, gente, eu peço aí que a corrente do bem prevaleça o mal, porque nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, nós estamos aqui só para ganhar o nosso pão de cada dia e para nos tornar conhecidos e admirados pelo aquele público que nós buscamos. Eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, dando essa explicação aí. Vocês fiquem com Deus e eu conto com vocês.